Eu tava dando uma pesquisada pela internet e eu achei uma loja no TikTok que o cara tava estourado, mano, vendendo de tudo e tudo muito barato. O nome da loja é Busca Busca. Foi aonde eu tive uma ideia de ir lá nessa loja, gastei todo o meu dinheiro lá e trouxe pra cá pra eu mostrar pra vocês o que que eu comprei. Olha eu aqui mais uma vez, pra você que tava com saudade, voltei, hein? Você não vê essa loja já estourada no TikTok, Rosinha? Chamada Busca Busca? Talvez eu tenha visto, mas eu não lembro dela. O cara fala assim, ó, para a galera, sujeito do benefício. É opção, Rosinha. Ela falou pra mim, você quer que eu coloco dentro da caixa ou você quer que eu coloco na sacola pra você levar? Caixa, né? Vamos pegar uma aqui, então? Eita, pede, passou feita aqui, não foi pouca não, velho. Olha o que eu comprei. A garrafinha térmica, né? Essa garrafinha que eu comprei por uma ocasião. Eu falei assim, ó, eu acho que quando eu tô acordando de madrugada, eu tenho que fazer o TT da minha filha, eu tenho que saber a temperatura da água. Coloca a água aqui dentro dela, o bom que o cheiro é bom, ó. Misericórdia. 25 graus. 25 graus dentro da garrafinha d'água. E não tem nada dentro. Não tem nada, entendeu? Vai lá, coloca a água. Se você botar a água aí dentro, será que muda? Você tem um ponto, vamos ver. Aperta. É isso. Vou ter que dar uma chaparadinha, é. Vamos ver. A roupa é 16. Pô, louco, 16 graus, já mudou. Porque é esse aqui que eu tô curioso, parece um secador de cabelo? Não, esse aí é o... Removedor de veludo. Removedor de bolinha, bolinha de... Ah, que fica preso nas roupas, cobertas, essas coisas. Isso aí é bom. Eu não tenho roupa com bolinha. Então não vai conseguir testar o produto. Ó, aí vem o JBL, pra você decorar. Será que eu vou colocar nele? Mas eu acho que tá saindo sim, pô. Aqui, lá não tá percebendo. Ó as bolinhas aí dentro aí da máquina. É, mano. Bom, Rosê. É porque não tem tantas, mas ela tira. Nossa Senhora, mas aqui eu vou falar pra você, o cara vai demorar, hein. Deve ser satisfatório, mano. Tirar isso aqui de uma roupa cheia de bolinha. Essa minha aqui tinha 15 bolinhas. Eu lembro aqui, ó. Negócio de pipoca. É um pipoquilo. Pipoquino. Eu amo pipoca. Parece uma cafeteira, né? É mesmo, né, Rosê? Credo, que feia como ela vem. Mostra ali pra câmera. Olha isso. Vem com a manteiga já, ó. Fazer assim logo, ó. Isso sim, agora vai virar uma papagaia daí dentro. Vai com manteiga, será que pode? Vamos ver agora. Eu acho que pode não, hein, mano. Vai virar uma papagaia disso aí, véi. Tô até vendo. Um, dois, três, valendo. Nossa, a manteiga derretendo, véi. Eu acho que vai dar ruim, Rosê. Não, vai dar bom, vai dar bom. Olha a manteiga aiada. Vai, vou ficar assim, mano. Olha a manteiga aiada que tá sujando tudo. Vai, nossa. Meu Deus, tá queimando. Acho que não podia manteiga não, véi. Vai queimar. Pode manteiga? Pode. Não pode, mano. Tenho certeza que não pode. Olha a fumaceira. Nossa, mano. Isso aqui tá errado, né? Vai queimar essa fuma. Se explodir, fi. Eu vou botar até aqui a caixa. Olha a fumaceira. Que isso, mano. Tá errado, tá errado, certeza. E aí, Juninho? Oi, Ian. Aí começou. Liga. Liga, Juninho. Liga. Começou. Ave Marinho, tá saindo fumaça pra cá. Aí tem que ficar banana, churrasqueira. Aí, tá vindo, Edu. Vai. Tá dando certo, tá dando certo. Vai, pipoca, vai. Eita. Agora lascou. Foi do nada. Meu Deus. Foi do nada, Rosê. Aí é muito quente. Vai. Fecha aqui, ó. Vai entupir. Desliga. Tá queimando. Não cabe mais. Olha o cheiro de queimado. Meu Deus, hein. Nossa, velho. Tá boa? Não, tá boa. Tá aprovado. Ui, tá boa? Nossa, velho. Fez pipoca demais. O que é bom de mar, mano? Mas uma coisa que não pode fazer, Rosê, é colocar manteiga. Eu acho que não pode não, mas o Júnior tava errado, hein? Nossa, mano. Olha isso, velho. Entupi o pipoqueiro, mano. Bate nele aí. Deixa eu bater. Eita, peste. O que caiu no chão não tá escrito no planeta. Mas tá aí, tá aprovado. Gostei desse pipoqueiro. Bom, você aqui não tava precisando de um teclado, Rosê? Mano, teclado ajuda demais, viu? E eu tava precisando, mas eu comprei. Você não quer devolver aquele lá, não? Se os caras aceitarem, depende da qualidade desse, né? Olha esse aqui, Rosê. Na hora que eu vi lá, eu peguei. Tá uma finura. Parece uma barra de chocolate. Não, parece mesmo. O meu eu paguei caro, viu? Quanto você pagou nele, Rosê? O meu eu paguei, acho que foi 300 reais. Esse aí eu paguei... Eu vou ver quanto que eu paguei. 38 reais. 10 vezes menos. Então vai. A mulher falou assim que ele é bom, Rosê. Android, Windows e iOS. É isso que eu tava querendo entender, Rosê. Ó, ele conecta em tudo isso daí, ó. Mas como? Ligue nele. Não tá ligado aqui atrás, não? Hoje tem isso aí, né? Aqui, ó. Vem um negocinho pra conectar no computador. Como é que eu conecto no iOS? Já ligou, acendeu uma luzinha aqui. Será que você tem conectado no Bluetooth do celular? Tinha Bluetooth, eu tenho que pesquisar ele, né? Eita, pê esse. Será que vai achar? Tem só um pouquinho de Bluetooth no celular conectado aqui, gente, ó. Nossa, olha o tono de Bluetooth. Só tem esse aqui. Foi uma semana pra conectar isso tudo. Tá aparecendo aqui, não. Aqui atrás tá escrito LLS Keyboard. Vou pegar o meu, que às vezes o meu acho que tem pouco Bluetooth. Eita, Rosê, e agora? Não, 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 não. Não aparece. É, rapaziada. Mas infelizmente a gente não vai saber. Será que não é pra conectar no Mac? Aí coloca isso daqui no Mac, ou no Mac não tem essas entradas? Eu acho que tem o... USB, né? Normal, aí conecta no Mac e ele vai conectar. Que merda, eu pensei que... Eu acho que é pra Mac, não é pra celular, né? Como que não vai usar isso aqui no celular? Não tem nem como, como é que vai usar isso aqui? Depois eu vou testar isso aí, Rosê, no computador. Rosê, pega outra aí, Rosê. Enquanto Rosê pega outra aqui, eu quero lembrar e agradecer a Blaze por ser patrocinador oficial aqui no meu canal no YouTube. E ó, lembrando, se você tem mais de 18 anos e uma grana sobrando pra se divertir no site, meu amigo, a Blaze é o lugar certo. Crie sua conta utilizando o meu cupom D13 que você vai ter um bônus de boas-vindas de até mil reais e mais quarenta rodadas grátis. Cinco em cada jogos originais da Blaze. O seu primeiro depósito. Pra você usar no site da Blaze. Pra você fazer o seu primeiro depósito, é só você clicar em depositar e escolher a forma de pagamento. O Pix cai na hora e é muito rápido e muito prático. No Crash, você coloca o valor que você quer apostar e coloca pra começar o jogo. A barrinha vermelha vai começar a subir e ela vai dar Crash a qualquer momento. Porém, quanto mais ela sobe, mais você ganha. E se você esperar demais, ela pode dar Crash e você pode perder tudo. Então para quando você quiser. Além disso, tem o Double que pode multiplicar seu valor por até 14 vezes. E também tem o Minus. É meio que um campo minado e você tem que evitar as bombas e achar o diamante pra multiplicar sua aposta. Ó, tô aqui no Fruit Slice, que é o novo jogo da Blaze. Eu vou colocar aqui 500 e eu não posso pegar a bomba. Tem que pegar a fruta certa. Pegou a fruta certa, vai multiplicando meu valor. Tipo aqui, mais um ponto de sete. Ó, se ela é bomba, ela é meio. Toma, mais um ponto de sete. Vou tirar. Pra quem colocou 500, deu pra tirar 1634. Coisa boa. Ó, já vou emendar aqui no Minus. Eu vou colocar 1300 e duas mina. Quanto mais diamante eu achar aqui, maior vai ser meu ganho. Eu vou abrir as duas fileiras aqui de baixo. Ó, ó, ó. Pode vir, pode vir. A fruta assim agora. Ó, ó. Vem. Ai meu Deus, mais uma. Tá bom, tá bom. Tá ótimo. Tá aí, ó. Pra quem colocou 1300, vou tirar 3467. Chega. Tá ótimo. Coisa boa. Ó, a Blaze tem uma velocidade retirada muito rápida. O recomendado é Pix, porque também é rapidinho. E você pode jogar tanto pelo seu celular ou pelo seu computador. E lembre-se de usar somente o que não vai te fazer falta e só se você tiver mais de 18 anos. Porque você pode ganhar e também pode perder. Então jogue com responsabilidade. Ó, e agora na Blaze tem depósito mínimo a partir de R$1 e tem suporte 24 horas por dia, 7 dias da semana. Diretamente no site da Blaze. É isso. Bora pegar o outro. Aqui, ó. Fatiador de legumes. Alzeiro, você acredita que veio nenhum na caixa? Um fatiador? Mas é um... Assim, ó. Que você faz assim, ó. Ah, não. Eu pensei que você... Ele corta todo. Mas a gente tem legumes? Pra testar o fatiador de legumes? Até o último dia tinha um pepino aqui. Hoje em dia não se estima ainda. Tem que ter, porque senão... Como que não vai... Oxa, a panela. Ó, que da hora. Ah, mano, eu lembrei. Esse aí foi a minha mina que pegou, Azir. Ah, ela vai querer usar depois. Ela falou, não, pega esse aqui pra gente ver como que é. Porque o cara falou que era diferenciado. Você tem que segurar aqui, rodar. Ah, esse aí é famoso já. Esse aqui é aquele... Descasca a loja de batata. Descasca a batata, cenoura. Esse aqui é as lâmina. As lâmina, da hora. Nossa, esse aqui, logo um garfo. Ô, louco, você é de furar. Ah, esse aqui você fura, ó. Caxei ela aqui. Isso, tem que encaixar certinho, boa. Foi. Tem que segurar aí, hein. Ó, segura aqui lá. Cuidado pra não machucar, vai na manha. É isso. E até terminar esse aqui, Azir, vai dar um natal. É que é pra fazer, né, aquela... Tipo uma chips, sabe? É. A balada da chips. Olha. Faz aí pra ver, vamos ver. Tem efeito da edição, tem efeito da edição. Não é possível que tem. Daqui a pouco nós volta com o resultado. Vai, Azir. Vamos ver? Vai, vamos ver como é que ficou aqui. Só levantar aí. Deixa eu levantar aí, aqui. Boa. Achei. Eita, peixe. É porque é amarelo, né? Aí ficou ruim de ver, vamos ver aqui. Aí. Aí. Ah, não ficou ruim, não. Aí ficou boa? É tipo... É que batata crua é ruim, né? É ruim pra burra. Enfim, tá... E esse aqui, fura aí a batata. Fura aí, Azir, bota ela aí assim, vai. Bota ela aqui, ó. Não entendi o que aconteceu aqui. Será que é pra cascar ovo? Pra quebrar ovo? Pera aí, mano, tô entendendo não isso aqui não, hein, mano. O rapaz ainda deve estar fazendo uma apresipada aqui gigantesca. Ó, segura forte. Eu acho que é um brinquedo. Ó. Aí, ó, é assim, ó. Agora tira ela. Aí, bota. Entendemos como funciona. Por isso, parece... É mais fácil do que parece. Temos um fatiador de legumes aqui e um brinquedo. É, e um puro pirata. O que é isso aí, Rosário? Detector de... Ah, detector de presença. Vou colocar aqui uma, aqui duas, aqui três. Oi. Isso aqui minha cachorra ia ficar doida. Ó, acho que eu tô parado. Entendeu? Não, acho que eu entendi. É quando você chega em casa. Bota aí, deixa eu mexer, deixa eu mexer. Ó. Oh. Olá, gui velho do c... Entendi, eu pensei que era diferente, mano. Isso aqui foi o quê? Ah, pá, me... Já vem nas caixas misteriosas que eu já comprei no shopping. Não vi, não tá com isso aí, não. Mas isso aqui eu comprei diferente. Eita, p... Você veio inteiro? Ó. É bom, né? Ah, alivia. E vem um brinquedo que acende. Porque minha filha agora tá crescendo, aí ela quer ficar assim, ó. No ventinho, às vezes no ventiladorzinho, alguma coisa. Eu comprei esse aqui, eu vou ficar frela. E ainda tem um brinquedo que fica acendendo. É, ainda vai ficar assim, ó. Não tem como ela enfiar o dedo dentro. Ela vai ficar doida na hora que ela pegar esse aqui. Bom, peguei esse daí. O que mais tem aí dentro aí, Alzeiro? Ó, tem um pendrive aqui que eu... Ah, eu... Ô, Alzeiro, eu peguei esse aí porque eu falei assim não, esse daí. Bandas Gaúchas. Bandinhas do Sul. Um pendrive de... Música gaúcha. Música gaúcha. As músicas que tem aqui atrás aqui, ó. Deixa aí nos comentários, alguém já conhece alguma música daqui, ó. Pessoal aí do Rio Grande do Sul? Pessoal do Rio Grande do Sul conhece, deve conhecer, Alzeiro. É isso. Tem outra, Alzeiro. Só que música nós não pode pôr, né? Não, música nós não pode pôr aqui no YouTube. Portable Storage Rack. Isso aí foi pra casa da minha mina, velho. Ela tá comprando, dá pra se aproveitar, né, do vídeo. Oxe, ela tá se aproveitando demais. Ela tá se aproveitando, vai comprar as coisas pra casa. Bota um em cima do outro. Ixi, Maria, vamos montar, vamos montar. Aqui, aqui, aqui. Aí, agora tem que... Ave Maria, meu Deus, mano. Fecha esse. Agora aqui também. Esse aqui não encaixou, não. Já vou logo botar o outro aqui, Alzeiro. E esse aqui, aqui. Eita, já quebrou aqui. Ah, pau, meu Deus. É, Dani, depois você monta e mostra pra nós. Que bosta esse negócio? Eu não quero ver isso, mano. Eu tô até a ver quanto que ela pagou, não sei o que, Alzeiro. É pra pôr fruta, eu não entendi. 50 reais, Alzeiro. É, né, cada um gato seus 50 reais, do jeito que quer. Eu já tinha comprado tudo de fino. Acho outro de pendrive aí, Alzeiro. Tá, tá aí. Olha o que parece. De primeira visão, assim, ó. Eita, parece coisa de mais 18, véi. Olha aí. Mas é TikTok só, calma. É. É funk, sertanejo, pop, pagode, pisadinha, dança e arrocha muito mais. É, tem muita coisa. Ó, 2024. Aqui na 25 de março já vende o pendrive com a música. Completo. Completo. Você só pega e plug já era. Você bota a playlist atualizada. Oxi, versão TikTok. Isso aqui não pode pôr, como vocês sabem, né? Isso não dá ruim. E detalhe, na hora que eu vi isso aqui lá, eu falei assim, ó, mano, parece uma coisa mais 18. Aí eu olhei de relance assim, eu falei, oxi. Aí eu parei, olhei, falei, ah, né, não. Aqui, ó. Que isso? Filtro de linha. Nós precisamos aqui, ó, pra testar. É, isso aqui é bom. Isso aqui já é comprando pensando nos vídeos. É, Alzeiro. Isso aqui é bom, ó. E ó, como é que ele é, ó. Liga ele aí, Alzeiro, pra me fazer uma preservada aqui, uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Botar o dedo na tomada? Eu vou colocar outra coisa. Eu vou ligar um pendrive na tomada pra ver o que acontece. Pendrive dá pra ligar? Aí, tem uma entrada aí, ó. Vai explodir agora, ó. Pé Deus, Alzeiro. Ai, que medo. Pau, velho! Não explodiu, não. Vai começar a ir fumaça dele. Aí, ó. Apenas se eu tocasse música, ia ser interessante. Nossa, imagina, tocando uma música aqui. Eu gostei, Alzeiro. Ó, é legal. Tem toda essa... Eu não entendi. Acho que é pra... Ah, carregar o celular. É, USB, USB. São uma, duas, três, quatro. Entradas USB, uma tipo C e tomadas no... Mano, isso aqui carrega todo mundo, velho. Oxe, carrega todo mundo e fora o pipoca que pegou na tomada. Ó, e... Não, mas é por isso que o cabo é grosso. Ah, é isso. Ele aguenta, por isso que o cabo é grosso. É, exatamente. É igual como se fosse um cabo de chuveiro. É, tem que ser um cabo bom. E tem como colocar os preguinhos aqui pra pendurar na parede. Pra pendurar na parede. Eu vou pendurar aí, depois que eu vou usar bastante. Isso aqui é muito útil, viu, isso aqui. Vou usar bastante C, Alzeiro. Ó o que tem aqui, ó. Ah, um laser. Eu comprei o laser, Alzeiro. Eu vou comer na pipoca, né, se não vai esfriar. Não vou comer na pipoca aí, Alzeiro. Vai comer na pipoca aí, senão esfria. Olha. Vai esfriando sua música. Lembra do laser? Hum, esse laser é top. Olha. E não pode botar na cara dos outros, mas é a única coisa que a gente sabe fazer. É, só isso mesmo. Aqui, tem outro também, ó. Toma. Aqui, ó. Coisa boa. Enfim, tem aqui um laser. Esse laser já tá cansado de ver esse laser. Não é? Não sei como é que você comprou antes, hein. Sabe qual foi a raiva desse laser aqui? Precisava de... De completar um valor. Aí eu falei assim, ah, mano. É um laser, logo já era. Eu falei assim, eu peguei um laser pra completar o valor. Ó, pega outra aqui, Alzeiro. Bora aí. Ah, aqui é uma luterna. É bom que ela já veio aberta já, ó. O cara testou, né? É bonita. Diferenciada. Nossa, essa é diferente. Ó, tem uma luz aqui do lado. Tem um LED, né? Tem um LEDzinho. Não vai testar agora aquele negócio lá. Aí, Alzeiro. Liga lá embaixo aí. Acho que vai dar certo. Será? Se não der certo, explode. Olha, tá carregando. Acho que não vai ligar agora. Deixa ela um pouquinho aqui. Daqui a pouco nós vamos ver como é que ela funciona. Você tá doido pra ver essa, né? Mas não vou abrir agora. Eu tô curioso pra ver isso aqui. Aqui, ó. O que que tem? Eita, sabe? Agora tem um modelo. Agora eu sei pra quem aqui é isso aí. Pra quem, Alzeiro? Pra você, certeza. Esse aqui é bom, mano. Foi fazer alguma coisa aqui, não tinha chave. Não, preciso comprar um alicate. Fala pra você, velho. Um alicate. Quando você começa a morar sozinho, é muito bom, velho. Serve pra tudo. Serve pra tudo. Abre torneio. Abre torneio. Fecha torneio. Pega colher. Pega carne. Mano, eu fui lá e comprei um alicate. Eu acho que se eu não me engano, eu paguei muito barato nele, mano. Acho que foi tipo... É muito aleatório. 10 reais, eu já sei lá, Alzeiro. Mas alicate... Olha, alicate de qualidade. Não, esse alicate é bom, Alzeiro. Corta esse vídeo. Esse negócio aqui, ó. Pode ir? Vai. Achei. Uma tesoura. Ah, Alzeiro. Passou da manteiga, velho. Pega outra coisa aí, Alzeiro. Isso aqui que nós nunca viu também, né? Isso também foi pra completar. Certeza. Foi pra completar. Não é possível que não foi. A chance disso aqui tá vir não funcionando... É alta? É muito alta. Às vezes só tá descarregado. Vamos ver. Ó. Oi. Opa, Alzeiro. Funciona. Tô com pelinho aqui no braço. Todo mundo tem que tirar os pelos do braço. Começou da... Eu nem tenho pelo direito. Nem pelo direito. Tem um pouco aí no resto que sobrou. Eita. Eita peste. Só parece que não tem. É porque eu acho que era muito claro. Eu não tava vendo, não. Enfim, tem uma... Maquininha. Maquininha é boa, mano. Maquininha é boa. Eu peguei umas duas daqui, só que as duas que eu peguei não tinha carregador. É, então compensa. Aí você tá muito completo, viu? Tá tudo aqui. Como é que tá o seu cabelo aí, gente, tá bom? Eu fiz o cursinho essa semana, viu? Cabela dele. Oi, eu. Olha o que tem aqui. Ah, você quer a lanterna, Rosera. Até essa... Antes testar essa daqui, a gente já carregou. Será? Vamos ver, então. Ó, vamos ver essa lanterna aqui. Essa é mini. Será que é mais forte que essa, mano? Vem. Só que ela tá funcionando. Só vou tá sem bateria. Ah, não é possível. Ô, Rosera. Nossa, é forte. Nossa, é forte pra caramba. Olha isso. Oxi. Forte. Forte demais, Rosera. Agora vamos ver se essa que carregou. Acho que tem que tirar, Rosera. Será que veio quebrada? Será que não carregou nada ainda? Não, se tem bateria pra carregar aqui, a entradinha de cabo, não tem pilha. E ninguém ia colocar uma pilha, uma dificuldade dessa aqui, né, velho? Parafuso, não, não, não. Tem pilha, tem que ser assim. Deixa ele. Essa aqui provavelmente é aqui, ó. Só rodar. Essa daí é aquela pilha ou não. Mano, aí, pronto. Vamos deixar tudo aí. Deixa tudo aí carregando. Até o fim do vídeo não existe. Vai dar um pipoca aqui, mano. Que caixa de som. Ah, Rosera, não é possível. Ah, assim aí. Foi pra completar. Descarregada. Foi pra completar. Foi pra completar. Essa aqui você tá ligado, né? Você já anda na rua assim, ó. É, você tem que ser tipo um fone. Bota aí, vamos botar tudo pra carregar aí, ó. Bota tudo pra carregar. No final de tudo, a gente vai testar o negócio de carregar as coisas. Vamos ver o pipoca que vai dar aqui, velho. Bom, agora a gente vai abrir essa caixona aqui, Rosera. Vamos ver como que funciona isso daí. Mas antes, eu vou fazer mais uma grana lá na Blaze. Ó, agora eu vou colocar milzão aqui no Crash 2. Deixa ele embora. Vai, 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 vai. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Até o 3.5, tá bom. Tá ótimo, tá aí, ó. Tirei mais 3.700, deu coisa boa. E o negócio tava indo. Eu podia deixar mais um pouquinho. Ó, agora eu vou colocar 1.500 aqui no Crash. E eu vou deixar ele ir. Pelo menos até o 3x. 3x eu tiro, 3x eu tiro. Ó, vai, pode ir. Vamos, vamos, vamos. 3x é a meta. Vai, 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 vai. Ó, 3x é a meta. Ó, só mais um. Vamos, vamos, vamos. Vai que é uma coisa boa. Eu acho que esse aqui vai. Esse vai que é uma beleza. Vai que é uma beleza. Tá bom, tá ótimo. Tá aí, ó. Tá bom. Passou um pouquinho ainda. 3.33 mais 4.995 pra conta. Pra finalizar com chave de ouro, eu vou colocar aqui 1.300 no Fortune Double, na cor vermelha. É na cor vermelha, fi. Duplica meu valor. E eu fechei com chave de ouro. Ó, cara, primeira. Vem, 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 vem. Boa, garoto. Tá aí, ó. Vai pagar aquela beleza. Vamos, vamos, vamos. Pra quem colocou 1.300 mais 2.600. Hoje eu fechei com mais de 22 mil pra conta, coisa boa Aqui, ó Como que é isso aí, Roseiro? Bom, deixa eu te falar, Ronyel Esse aqui é um aspirador de pó Mas é um aspirador anti-ácaro Isso aqui também a gente já sabe quem foi que pediu, né? Você já tá ligado, né? A mulher falava que é bom Esse é um secador de cabelo, que bicho é esse? Ó, é diferente, hein? Oi, fica azul O bom é que dá pra você aspirar a casa e secar o cabelo junto É, mano, tá parecendo um secador de cabelo Ué, mas tem que ficar com ele na mão? É, tipo você passar no sofá, né, Roseiro? Ah, tá Vem um pouco de pelo aqui pra dentro, que eu tô vendo Bom, vamos pôr pra carregar, né? Tá carregando Carregando, tá carregando aqui no canto Deixa aí, tá tudo carregando aí Tudo vai carregando aqui Agora a última Será que é a última mesmo? É a última É a última Essa aqui foi minha mulher Caixa armazenadora de maquiagem Maquiagem Só vamos mostrar mesmo que é chato ver isso aqui, velho É, mano Olha só Tem que fazer o vídeo assim, ó Minha mulher comprou a caixa misteriosa pra você abrir Só o produto que ela comprou pra ela É uma boa ideia É uma boa ideia Olha só isso aqui Mas é bonitinha, Roseiro Olha só, tira aí pra você ver Parece um alienígena Olha a mala aí, ó Ó, que bonito Aí vem aqui, ó Gostei Tem que tirar esse plástico aqui feio, né? Ó Ela que queria abrir pra tirar Tem a sensação de abrir novo Mas não vai dar, né? Não vai, não Aqui vai abrir vai ser nóis Ah, é da hora, velho É bonito Ó, aqui ela carrega pra onde ela quer Chega lá, ela puxa a gaveta aqui Tira a maquiagem Aqui abre pra mexer nas maquiagens Bonita, mano Dá pra pôr até o bicho aqui dentro Um gatinho pra passear Ai, meu Deus do céu Parece uma lancheira, né? Sabe quanto foi isso aí, Roseiro? Eu vou chutar ainda Chuta aí, Roseiro Eu acho que essas brincadeiras aqui É no mínimo cem reais Que louco, foi barato, velho Quanto? 90 reais Foi, quase acertei É, eu imaginei que era um cem Eu pensei que era mais caro, Raul Eu pensei que era 180 Eu acho que era Se pegasse duas, né? É Bom, enfim Esse é o vídeo de hoje Gostou do vídeo? Deixa o like que serve no canal Pera aí, mano O que foi, Roseiro? Esqueci de ver se essa aqui é de novo Ah, é? Vamos ver Vamos ver se isso aí funcionou Vai, vamos ver Ah, pav...